Em Ribeirão Bonito, o transporte intermunicipal é alvo constante de críticas por parte dos passageiros. Prefeitura entrou com processo no Ministério Público para tentar solucionar esses inúmeros problemas. As reclamações dos usuários são antigas e têm piorado. A maioria dos passageiros utilizam o transporte para trabalhar em São Carlos, Araraquara e Boa Esperança do Sul. E somente em uma semana, o ônibus quebrou três vezes. Em uma das situações, os usuários ficaram no meio da pista, aguardando um novo veículo. Em outras ocasiões, o ônibus nem chegou a sair da garagem por conta de falhas mecânicas. A mudança de cidade, ou até mesmo a troca de emprego, tem sido a alternativa de muitos. A Amanda utilizou a linha por sete anos e chegou a desistir de um cargo público. Abri mão do concurso, né? Por conta do... Ficou inviável, né? Ficou inviável a questão financeira, a parte de horário. Acabou que a gente... Acabei desistindo da vaga e do concurso por conta realmente dos problemas com o transporte, né? Que é o que pesou mais. O servidor público, Jefferson Gregório, também passou por uma situação semelhante. Ele deixou de morar em Ribeirão Bonito por receio de perder o emprego devido aos atrasos da linha e o cancelamento de viagens. No dia 1º de março, o guichê de Ribeirão Bonito foi devolvido para a administração da empresa responsável pelo transporte. Todas as operações, como vendas, trocas, passes escolares e outras dependências, passaram a ser feitas pela empresa. A decisão foi tomada após as constantes reclamações. No final do dia, o ônibus sai daqui do terminal rodoviário de São Carlos. E os passageiros não sabem se vão encontrar o transporte no horário ou se vão chegar até o destino final. Agora, depois da pandemia, parece que a empresa não liga para mais nada. Os horários são poucos, então temos que ir agora, seis horas da manhã, até quem trabalha no comércio, que entra só às nove, e voltar às seis horas da tarde, porque os horários são poucos de trabalhar. Sempre lotado, já várias vezes quebra no meio da estrada, a gente fica assim, sem respaldo nenhum, e as pessoas realmente aqui precisam, todo mundo olha o tamanho da fila, o povo precisa, e assim, é pegando o Uber, a gente já ficou lá em São Carlos, abandonada, não tivemos nenhum posicionamento da empresa. O caso foi levado ao Ministério Público, e a expectativa é de que a situação se resolva o mais rápido possível. Fizemos um ofício para eles, chamamos para conversar, mandamos para o MP, já acusando dessa forma que não pode continuar, né? Porque o prejuízo é muito grande para quem trabalha lá, inclusive para falar com a Artesp novamente sobre isso, para que se essa empresa não tiver em condições de permanecer fazendo o trabalho, que ela coloque outra empresa para que venha dar um pouquinho mais de tranquilidade para o povo. Em nota, a empresa responsável pelo transporte disse que está tomando as providências necessárias para evitar novas falhas e que está revitalizando a nova frota. Karine Teixeira, de Ribeirão Bonito, para o Jornal da Clube. Em nota, a Artesp informou que já aplicou 13 multas na empresa responsável pelas linhas intermunicipais. O órgão ainda ressalta a importância da denúncia, que pode ser feita por meio do telefone 0800 727 8377. Vamos continuar falando mais sobre esse assunto. Doutor Adhemar Padrama, advogado, especialista em trânsito, fala com a gente aqui pelo nosso canal digital da Clube. Doutor, as reclamações das linhas intermunicipais na região de Ribeirão Bonito não param de chegar. Quem que é a responsabilidade, então, doutor, para garantir um transporte efetivo, um transporte de qualidade? Boa tarde. Boa tarde, André. E a todos que assistem e acompanham o Jornal da Clube. Eu iniciei dizendo que é muito triste nós assistirmos esses depoimentos dos usuários, que são, inclusive, os contribuintes que fazem a economia daquela localidade, daquela região, funcionar. Então, isso não poderia estar acontecendo. Algumas pessoas até expressam pela própria vida, porque realmente o transporte está abaixo do nível médio de segurança que é exigido. Bem, a responsabilidade em termos de política pública, legislação, é do governo do Estado compartilhado com as prefeituras daquela região. Então, assim, do ponto de vista prático, André, na verdade, nós temos aí uma omissão por parte do prestador de serviço, que pode ser responsabilizado diretamente, mas naquele momento de um evento, de um acidente, algo que ninguém quer. Agora, por questão de política pública, os municípios, no caso, envolvidos nesse transporte e o governo do Estado, são responsáveis também pela criação da política e, por um resultado, caso a empresa que presta o serviço, não der conta de assumir, tiver que pagar uma indenização, por exemplo. Doutor, como essa situação pode ser resolvida, então, na opinião do senhor? André, existe aí uma situação muito cruel, né? Eu digo o seguinte, na essência, o problema é que nós, em 1988, pela Constituição Federal, escolhemos um modelo muito cruel de administração pública. Eu quero dizer o seguinte, é uma pirâmide invertida, onde os municípios têm na base as obrigações e a arrecadação, na verdade, fica na ponta. O governo federal é quem arrecada e quem decide a maioria das questões que estão nos municípios. Isso não é algo ideal para um país como o nosso, continental, do jeito que somos. Agora, na parte prática, nós temos aí, na verdade, a política pública que eu disse. Então, os municípios que têm, por essência, esse transporte, que dividem esse transporte entre si, eles deveriam criar uma política pública individual, local e junto com o governo do Estado. Com isso, pode melhorar essa questão, oferecendo para os munícipes e usuários um transporte com segurança, com mais qualidade, mais regularidade. Então, realmente, é uma questão macro, como eu disse, da Constituição Federal, por conta da administração do jeito que é em todo o país, porém, na prática, os municípios podem e devem interagir e, entre si interagindo, consegue com o governo do Estado uma política com mais atenção para essa localidade da região do Estado de São Paulo. Doutor, rapidamente, por favor, o Ministério Público já está de olho nessa situação, foi acionado pelo prefeito de Ribeirão Bonito. O que esperar do Ministério Público, então, doutor? Como eu disse, o Ministério Público, nesse caso aí, ele até pode atuar porque ele é o chamado direito custos-leges. Ele tem essa obrigação de fiscalizar a execução das leis. Porém, na prática, ele pouco vai conseguir, por quê? Se o município e o Estado não der a devida atenção e o aporte financeiro, nada vai ser realizado na prática para os usuários. Então, o Ministério Público pode agir, mas, na prática, talvez ele não consiga o intento que o usuário necessita e quer para essa situação. É, situação que precisa ser resolvida o quanto antes. Doutor Adhemar Padrão, advogado, especialista em trânsito, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço. Eu que agradeço. Boa tarde, André.